O assunto agora é a Serra da Rocinha. Tem um novo prazo para a conclusão dos trabalhos no trecho catarinense da rodovia. Informação importantíssima que a gente confere agora na reportagem da Beatriz Formansky. Auditório cheio para acompanhar a atualização nas obras da tão esperada BR-285. A rodovia é um ponto decisivo para o escoamento de produção e incentivo do turismo local. Necessidade que foi cobrada pela Comissão Externa de Obras Públicas Paralisadas e Inacabadas do país. Uma obra tão importante para o escoamento da produção, para o turismo da nossa região, para o estado de Santa Catarina. Uma obra que vai encurtar caminhos e que vai agilizar o processo de escoamento de produção. Tanto de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, Argentina, como do contrário. Então a importância é para vários estados da nossa federação. Que muitos acabam tendo que ir por caminhos muito longíquos pela Grande Florianópolis, ou a 470, ou através do Rio Grande do Sul. O que demora, o que aumenta o custo do processo. E muitos turistas acabam deixando de vir até o litoral para contemplar, visualizar e aproveitar o que nós temos de belezas naturais. A previsão é que a finalização das obras no trecho catarinense da BR-285 termine em março de 2024. Ao todo, foram mais de 250 milhões de reais investidos na obra da BR-285 e começou a sua fase prática em 2016. Nós temos um pouco menos de mil metros de pavimento por fechar. Mas por que não fecha, né? Por que não acaba? Porque é um desafio do ponto de vista de engenharia muito grande. Nós estamos criando plataformas através de viadutos. Vejam vocês, isso não existe na Serra do Rio do Rastro e na Serra do Corvo Branco, por exemplo. Que são serras magníficas, né? E tão íngremes quanto. Então, esse desafio, de fato, ele ficou prejudicado em certo ponto por conta das chuvas, né? Tivemos os problemas orçamentários. Mas hoje, toda equação administrativa que poderia ser feita, inclusive ajustes no contrato junto com a empreiteira, eles estão nos apontando para essa data de março de 2024. A gente vai concretizar esse sonho e vai entregar sim essa obra para a população da região sul de Santa Catarina. A obra tem quatro trechos que ainda não estão prontos, o que totaliza menos de um quilômetro. Ao todo, são 22 quilômetros de extensão. É uma obra de 70 anos de espera. E a obra 285 significa não só para Timbé do Sul, mas para toda a região sul. É um divisor de água em especial para o Timbé. É questão do turismo de Timbé, das praias do litoral sul de Santa Catarina. E esperamos sim, ansiosamente, para que em março seja inaugurada essa obra tão importante. Tomara que seja em março. Como disse muito bem o prefeito Biava, de Timbé do Sul, são 70 anos que se espera por essa obra. Vários prazos já foram dados. Vários marços já foram anunciados. E a expectativa é de que isso definitivamente aconteça. É a ligação do sul de Santa Catarina, não apenas com a região central do Rio Grande do Sul, com o oeste de Santa Catarina. Não, é com o Mercosul. Ligação com a Argentina, com o Chile. Uma rodovia por demais importante. Que vai trazer um impacto extraordinário para a região extremo sul de Santa Catarina. Vai trazer um impacto muito grande, por exemplo, para o porto de Imbituba. Então, é uma rodovia muito importante e falta tão pouco. É incompreensível, sinceramente, incompreensível que haja tanta demora.